Em tempos de escassez de água e energia elétrica, adotar a energia solar nas residências e empresas é uma solução sustentável e econômica. A tecnologia fotovoltaica está em expansão e garante economia de até 90% na conta de luz. Com essa visão, alunos, professores e profissionais se reuniram na Unicamp em mais um evento da série Fóruns Permanentes. Tendências para o futuro e aspectos técnicos e normativos dessa alternativa em energia foram os temas centrais. Marcelo Villalva, organizador do fórum, comentou sobre a participação da universidade nessa área de pesquisa. A Unicamp hoje está bastante envolvida com esse tema e ela tem uma importância nacional para esse tema no Brasil hoje. Nós estamos trabalhando hoje com muitas pesquisas, muitos desenvolvimentos na área fotovoltaica, na Faculdade de Engenharia Elétrica. Nós estamos agora tentando construir um centro de estudos fotovoltaicos junto com empresas do setor. Estamos trabalhando junto com a reitoria para que esse centro se torne realidade. E temos também a previsão de um projeto para a colocação de painéis solares no campus da universidade. Então é um tema com o qual a Unicamp está bastante envolvida e particularmente a Faculdade de Engenharia Elétrica. Vai haver a participação não só de docentes da Faculdade de Engenharia Elétrica, da Física, da Química, da Mecânica, da Engenharia Mecânica, como uma cadeia de alunos de graduação e pós-graduação envolvidos nessa nova tecnologia. A conexão entre pesquisa e o setor empresarial é bem clara nesse segmento. A Solstício Energia, empresa filha da Unicamp, marcou presença no fórum. A apresentação foi sobre o COGE, que incentiva a instalação de energia fotovoltaica em residências e comprova retorno financeiro. A instalação, monitoramento remoto e manutenção são personalizados. Foi um projeto pioneiro para a utilização de sistemas fotovoltaicos. Ele partiu do interesse de um grande player de geração de energia, que é a STT, de usar a energia fotovoltaica na sua própria edificação. Então o reconhecimento de uma empresa desse porte, de que a energia fotovoltaica é viável, e de instalar ela na sua edificação e depois desenvolver novos projetos na área é bastante importante. É bastante impressionante ver o crescimento que essa fonte de energia tem tido no Brasil. Você tem praticamente mais que dobrado a capacidade de salar de ano a ano, desde que foi publicada pela ANEL. A resolução que permite que qualquer consumidor de energia seja também um produtor de energia, o número de instalações vem crescendo exponencialmente. A Unicamp convidou também empresas de segurança para instalações fotovoltaicas. A etapa solar define a questão do comissionamento e explica a importância dessa ação. Os sistemas de comissionamento, a nossa experiência tem sido muito boa. A gente tem trabalhado com vários parceiros, de forma proativa, ajudando no processo de projeto e execução das obras. Então a gente consegue antecipar problemas antes mesmo deles acontecerem. A gente atua de forma a eliminar imprevistos ao final da obra. Então a gente vê uma satisfação muito grande não só das empresas integradoras que contratam os nossos serviços, mas também dos clientes que recebem os sistemas fotovoltaicos desses integradores. A única maneira da gente executar, a gente aumentar a nossa matriz energética de forma rápida e segura é instalando sistemas de solares fotovoltaicos, energias renováveis com eólicas. Então essa é a tendência realmente de que esse crescimento exponencial se mantenha. Música 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 Música